ok galera fala aí beleza seguinte galera é a mais ou menos um mês e meio talvez dois eu acho que não chega dois eu comprei um Amazfit Pace tá que vocês já conhecem outros tem o Amazfit Pace Stratos e junto com ele vem o junto com ele não né o software para ele funcionar pareando com o celular é o Amazfit Watch e cara eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionado com esse software cara eu era usuário já do Samsung Gear Fit cara o software deles era muito melhor embora tinha algumas algumas falhas ainda que eu achava e cara como eu comprei paguei barato o Amazfit dei muita sorte ele chegou em 15 dias eu comprei na GearBest paguei barato também paguei cerca de 300 e poucos reais cara foi uma boa excelente compra é eu falei cara eu vou usar vou usar mais um tempo aí eu fiquei com vontade de comprar um Samsung Gear Frontier aquele S3 mas como é caro acabei meio que desistindo o que e fui indo cara fui pesquisando aí eu entrei num grupo do Facebook para ter mais informações sobre até vou falar o nome do grupo aqui então o nome do grupo é Xiaomi Amazfit Smartwatch Stratos Pace e Bip traço Brasil é grande mas o grupo é legal a galera possa bastante coisa ajuda e daí um brother publicou hoje créditos dele ele publicou e eu fui pesquisar sobre achei muito falha cara poucas instruções explicando muito sobre 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 isso e ele falou lá que ele usava o watch droide no celular dele no Amazfit cara eu não tinha escutado falar sobre isso e fiquei muito curioso eu fui atrás comecei a pesquisar comecei a ver cara o software é fantástico galera meu tanto é que eu baixei na hora já comprei o prêmio dele cara é muito bom e o meu Amazfit watch o software tava dando problema que ele me cortava minha conexão com a internet no wi-fi eu vi um monte de gente com esse problema então eu saí da desloguei da conta da Amazfit watch tô usando só esse cara é muito top o Amazfit Pace vira outra coisa cara você responde a aplicação você tem você nossa cara você tem você controla o a câmera do celular pelo telefone cara eu vou mostrar depois tá eu vou ensinar como instalar galera primeira coisa que vocês vão fazer vocês vão óbvio né na Google Play e vão baixar watch droide fone que tá aqui tá eu vou disponibilizar os links mas acredito que não vai precisar vocês vão achar tudo mas os links vão estar na descrição tá abaixou instalou provavelmente eu vou mostrar uma préviazinha dele aqui não vou mostrar não depois eu mostro tudo certinho só baixou instalou ele só que só ele não resolve você vai precisar abaixar o que se você vier aqui e procurar ele vai ter dois ó tem um watch droide fone watch droide assistant mas o que que é o assistente o assistente ele é para você você até está no seu celular também tá mas ele é a parte que ele é o apk que você tem que instalar no smartwatch e como conseguir o apk daí já tá aqui ó já vou deixar o link na descrição também você vai baixar aqui ó watch droide assistant pode ser qualquer versão depois você atualiza mas versão 7 tá aqui baixar provavelmente quando você acessar aqui já vai baixar sozinho tá baixou ele aí o que que você faz ó ele tá aqui ó até ela tá em branco branco aqui porque no meu papel de parede tá branco mas ele tá aqui o apk aqui não reconhece nada ele só fica assim mesmo tá o que que você tem que fazer para instalar ele aí vou deixar outro link aqui na descrição você vai ter que baixar o apk installer for windows para o windows tá só baixar aqui vai ter o link na descrição você baixando ele você vai instalar ele executar fazer o que tiver que fazer e ele vai onde é que tá ele atar ele vai ser instalado ó e vai aparecer essa telinha aqui ó o meu amazfit pace não tá conectado a hora que ele tiver conectado deixa eu ver se dá para excluir isso aqui aqui remover ok a hora que ele tiver conectado vai tá lá ó aqui ó foi a última vez que eu utilizei ele tá que que você vai fazer você só vai puxar o watch droide aqui para dentro ó puxou tá pendente vai marcar aqui instalar com o amazfit previamente reconhecido pelo seu computador tá e conectado com ele pela base padrão que vem no relógio tá fez isso aguardou vai dar instalação ok beleza depois que que dessa instalação ok cara ok 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 entendi depois que dessa instalação ok aí é só você parear os dois agora eu vou lá mostrar pelo telefone como é que tá funcionando tudo beleza só minutinho já volto galera vamos lá bom beleza galera então continuando tá falando aqui sobre o watch droide tá então aqui aqui tá meu telefone minhas telas tá nada de especial bem organizado do jeito que eu gosto é onde que tá então eu venho aqui nas minhas ferramentas que é onde eu deixei você vai deixar onde você quiser ó tá ali meu amazfit watch e o meu watch droide tá é eu tô gravando diretamente a tela do celular então vocês estão vendo os toques na da minha tela tá ok então beleza você vai abrir ele vai pedir para você sincronizar tá sim cá ou parear os dois você já baixou o seu lá na Play Store e já instalou o apk no smartwatch aí vai dar tudo certo tá caso não tenha feito isso vai selecionar relógio até aqui o digitar código qr e beleza tá se ele tiver aparecendo aqui tenta por aqui mas é melhor digitando o código qr tá o que que ele tem de legal primeiro tem aqui um ele fala quanto tempo você tá conectado é o quanto por cento da bateria aqui tem algumas notificações rápidas tá aqui ele tem um assistente de configuração não tem grandes coisas só para você ter uma leve saber levemente como é que é tá você dá um continuar aqui ó ali tem uma parte de digitar o código provavelmente essa tua tela inicial tá é aqui dá para você escolher os botões que botão que eu tô falando eu já eu vou tá colocando no lado ali ó no lado da tela a tela do do pace para vocês verem o que eu tô falando tá mas eu vou gravar depois isso tá então eu vou eu vou falar não obrigado e aqui é para você qualificar não vou qualificar agora tá beleza é vou começar aqui por notificações as notificações cara tá muito legal pelo seguinte ó aqui você vai selecionar os aplicativos tá carregando ó eu já selecionei os aplicativos que eu quero ter é notificação no meu no meu pace tá que é o facebook o instagram o messenger e o whatsapp o resto não selecionei nada você vai selecionar os que vocês querem tá aqui vai vir na guia todos depois você vai vir se você seleciona nenhum ele vai apagar todos tá aí você vai você vai vir por exemplo nenhum escolhe os que você quer e vai em aceitar aí ele vai dar certo tá só que o que que tem muito interessante aqui ó filtros de notificações você pode colocar filtros para o seu facebook para o seu instagram para o seu mestre mas principalmente para o whatsapp o que que eu achava chato antes é os grupos que eu participava cara ficava o dia inteiro meu braço vibrando por exemplo eu participo de um grupo da minha família da família da minha esposa que a severina aiada e outro grupo que é o ps4 galera que a gente joga meu esse ps4 são mais de 500 mensagens por dia tem horas que o cara se empolga é muita mensagem então você criando esse filtro o pace ele não recebe mais é as mensagens desse grupo o título é o nome do grupo entendeu mas os contatos restante que mandar normalmente você vai receber respostas rápidas isso aqui é muito muito legal Carol eu coloquei eu já vem algumas padrão você pode colocar o que você quiser ok sim não nos falamos depois estou dirigindo já respondo estou atendendo assim que terminar te respondo beleza você pode responder direto pelo pace cara muito muito top velho muito top fácil de entender tá comportamento aqui você escolhe como você quer que as coisas funcionem se comporta galera só lê não precisa ficar explicando tão detalhadamente tá e aqui limpar todas as notificações que o seu smartphone tem que ele enviou para o pace para não ficar o pace lotado tá ferramentas sim cara você pode deixar seu telefone parado e usar o controle remoto da câmera para ativar isso já ativou ali e até vou mostrar aqui a tela não não sei se vai dar foco porque eu não tô usando uma câmera muito boa tá mas o pace acionou na hora mas você pode fazer isso direto do pace não precisa ser do celular tá muito top é controle da câmera controle de um monte de coisa é ajustes gerais você pode fazer o que você quiser aí ver o que você acha legal você pode colocar inclusive contatos rápidos para você ligar direto do pace por exemplo eu tô com meu telefone no console do carro tô longe tá na bancada de trabalho e eu tô com o pace aqui eu quero chamar sei lá minha mulher eu vou ali com figura e chamo ela direto do pace isso ficou muito bom tá é deixa eu ver o que mais que tem ali contatos rápidos parâmetros beleza é permissões concedidas as permissões que você você deu para o aplicativo tá e só falando que ele acabou com o problema de eu posso deixar meu telefone em modo avião meu peixe modo avião e ele não perde a conectividade com meu roteador wi-fi isso tava acontecendo com a masfit watch tá isso é muito bom galera muito bom tá voltando para lá basicamente é isso eu vou dar uma destrinchadinha no celular no relógio para vocês verem tá e já volto aí concluindo isso beleza vamos lá então bom galera beleza vamos dar uma olhadinha então no pace como que ele ficou aqui não precisa fiscal né galera porque não faz sentido tá basicamente ficou assim ó a parte de sports não mudou nada tá ele funciona exatamente igual antes galera não mudou absolutamente nada aqui é a minha tela na tela inicial eu gosto dessa watch face aqui as configurações ali você pode ver o símbolo lá da bateria que quer dizer que ele não tá pareado com o celular mas isso é pelo amazfit tá pace não pelo watch droid tá a parte de música normal esse aqui foi um implemento muito legal que é um um cronômetro rápido para academia para fazer qualquer coisa assim é rapidinho a bacana eu gostei muito dele tá achei ele bem interessante eu senti a falta de um acesso rápido a um cronômetro tá então os caras colocaram aí e aqui a minha tela resumida tá aqui você vai lá para o final única coisa que vai acontecer diferente aqui você vai ter o watch droid aqui ó clicando nele você tem uma série de ícones vídeos ali ó deixa eu arrumar aqui ó tá muito claro parece é você tem deixa só só para não apagar a tela ó controle de música bluetooth o telefone sair algumas configurações a mais e desconectar tá aqui são as mensagens como não tenho nenhuma que eu apaguei né vou voltar mas a a parte legal daqui tá aqui assim ó remoto controle da câmera galera olha só que top que top isso controle da câmera vocês testam lá tá galera para não ter vocês tá é procurar seu telefone data em time não acho muito interessante mas tá aí beleza não precisa muita não tem muito porquê um qr code tá que aconteceu aqui opa beleza funcionando é sendo mensagem nem sei o que que é a tá 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 aqui se você quiser mandar uma mensagem rápida para um contato seu ó por exemplo eu tenho meu contato adicionado lá o contato 1 que é minha mulher eu nem sei o que ó ele me mostra as opções mensagens ó as mensagens padrões que eu tinha lá tá ou eu posso é deixa eu ter que voltar lá né sendo mensagem ah isso aqui é coisa que vocês têm que desbravar depois viu galera não tem muito porquê ó mas aqui eu ligar para um contato por exemplo que ele tá procurando ele me pede ó se eu quero ligar para os contatos que eu tenho ali ou eu posso escolher simplesmente um contato salvo tá basicamente é isso galera mas esse controle da da câmera eu achei muito interessante você deixar sua câmera no lugar específico é virada para alguém por exemplo você quiser ativar ela bater uma foto achei bem interessante tá basicamente é isso galera tá não tem muito mais coisa vocês exploram bastante que vocês vão gostar cara satisfação garantida beleza beleza fechou por aqui fui bye bye